Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois Eu fico sonhando acordada no antes ou agora e no antes Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois Eu fico sonhando acordada no antes ou agora e o depois E o depois? E o depois? O depois, né? O depois é o sonho, o depois é a fantasia É corrente que nos prende, é o amor e a magia